É possível ganhar dinheiro e ser bem remunerado com a fotografia newborn? Sim, gente, é super possível, super possível. E veja, eu não tô aqui dizendo que é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Não é mesmo? Se fosse fácil, tava todo mundo ganhando dinheiro a rodo aí. Não é fácil. É pra todo mundo, todo mundo consegue? Não, quem tá comprometido consegue. Mas é possível sim, perfeitamente possível. E tem inúmeros resultados de alunos que conseguiram. Então, não é só pra mim, não fui só eu que consegui. E através desse método, eu quero ajudar você também. Porque foi algo que eu fui construindo ao longo desses quase nove anos com a fotografia de recém-nascidos. Houve um tempo em que eu trabalhei só com a fotografia de recém-nascidos. Exclusivamente com a fotografia de recém-nascidos. Mas através dela, eu ampliei o meu olhar. Através dela, eu consegui conquistar clientes que ficassem comigo por mais tempo. E isso rentabiliza muito mais aqui pro meu estúdio. Só que a fotografia newborn é a minha renda principal. A fotografia newborn é o que atrai o meu cliente pra mim. Então, ela se tornou fundamental na minha vida. Ela fez a maior transformação da minha vida. Tudo, tudo, tudo na vida pode dar dinheiro. Depende pra quem. Existem pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro com a fotografia. Outras nem tanto. Existem pessoas que conseguem ganhar muito dinheiro vendendo cachorro-quente. Outras nem tanto. Tudo na vida, tudo na vida dá dinheiro. Não sei se você alguma vez já viu a gente falar sobre isso. E a Dani sempre conta uma história que é muito legal. Muito legal. Que é a história do dog da Iracema. Aqui em Curitiba. Quem é de Curitiba conhece, acredito eu. A Dani, que é de Curitiba, ela conheceu o dog da Iracema. Porque tinha um carrinho do cachorro-quente da Iracema. Que ficava em frente a uma igreja num bairro em Curitiba. Um bairro chamado Carmo. Ficou 18 anos. Por 18 anos ela tinha um carrinho de cachorro-quente. Até que ela comprou um espaço na esquina dessa igreja. E montou um negócio dela. Uma super lanchonete. E o foco era o cachorro-quente. E é conhecida pela farofa que eles fazem. Com batata palha e bacon. E ficou conhecida. E expandiu e cresceu. De modo que hoje ela tem outras sedes. E vários furgões que fala, né. Que são aquelas vãs que atende em alguns lugares específicos de rua. Então, aquela pessoa que vende cachorro-quente na esquina. Pode virar dona de um super negócio. De um super empreendimento. Aquele fotógrafo que a família não acreditava nele. Pode virar uma pessoa super renomada e reconhecida. Que todo mundo na cidade sabe quem é. Então, meus amores. Tudo na vida pode dar dinheiro. Depende pra quem. Eu contei esses tempos aqui. A história de um cara. Que ele conseguiu autorização há muito tempo já. Ele conseguiu autorização pra escavar em busca de ouro. Escavar umas terras em busca de ouro. Acontece que ele não encontrou o ouro. Mas ele encontrou o minério. E aí ele chamou a família inteira. Pra ajudar ele a escavar. Porque aquilo eles estavam conseguindo mandar. Mandavam em trens pra lugares que fabricavam não sei lá o que. Mas que aquilo tava dando muito dinheiro. A família começou a investir em maquinário. Pra poder fazer essa escavação. E aí eles escavaram, escavaram, escavaram. E chegou um momento que pareceu que era o fim. Não tinha mais. Meu Deus, acabou. E agora? Socorro. Eles continuaram escavando. Não acharam mais. E aí eles desistiram daquele negócio. E venderam as máquinas por um sucateiro. O sucateiro em questão olhou aquelas máquinas e falou. Comprou a preço de banana. E ele olhou aquelas máquinas. Chamou alguns engenheiros. Pediu pros engenheiros olharem aquelas terras e fazerem alguns cálculos. Pra ver se realmente tinha acabado o minério daquela terra. E aí ele foi lá. Fizeram os cálculos e tal. E chegaram e falaram assim. Olha. A pessoa que tava escavando aqui ontem. Ele desistiu a um metro. De encontrar o que eles chamam que acontece. São intervalos. Intervalos. É tipo falha. Uma falha que teve aqui. Só que ele não sabia o que ele tava escavando. Então ele foi escavando pra tudo que é lado. E ele desistiu a um metro. E o sucateiro ficou bilionário. Porque ele soube o que fazer. O que esse cara fez? O sucateiro foi lá e chamou um especialista. O cara que sabia fazer um cálculo. Um engenheiro que sabia calcular. E aí foi lá e pegou aquelas máquinas que ele tinha comprado. Usou. E ganhou rios de dinheiro. Quando o outro tinha desistido a um metro de chegar. O que eu tô dizendo? Tudo dá dinheiro. Alguém desistiu daquilo que tava dando dinheiro. Desistiu por quê? Porque desistiu. Porque achou que era o fim. Porque não teve um insight de chamar alguém que sabia. Que conhecia a terra. Que sabia fazer cálculo. A gente precisa ter humildade de chamar um especialista muitas vezes. E às vezes é num momento. Nesse momento. Que parece assim. Que tudo vai desandar. Na sua vida. Fala assim. Ó. Não tem mais o que pode acontecer de ruim comigo. É nesse momento que a gente precisa encontrar a alternativa. E muitas vezes a alternativa é investir em alguma coisa. No caso desse cara. Ele contratou engenheiro pra fazer o cálculo. Mas aí isso trouxe resultado. E o outro parou a um metro de conseguir aquilo que ele queria. Gente. Falta às vezes muito pouco. Você não faz ideia. Às vezes falta muito pouco pra você conseguir aquilo que você quer. Seguindo aqui. Então tudo na vida pode dar dinheiro. Depende pra quem. Isso já ficou claro pra vocês. Tá fazendo sentido. O que é ganhar dinheiro? Pra cada um. É diferente. Mas num contexto geral. Profundamente. É igual pra todo mundo. O que a gente quer que o dinheiro nos traga? Satisfação. Qualidade de vida. E o dinheiro compra a qualidade de vida. Felizmente pra uns. Infelizmente pra outros. O dinheiro é capaz de comprar a qualidade de vida. O dinheiro compra conforto. O dinheiro compra sim felicidade. Ah. Dinheiro não compra felicidade. Compra sim gente. Vamos supor que eu estivesse aqui querendo viajar. Esquece pandemia agora. Tá. Vamos supor que pode. Mas eu não tenho dinheiro. Isso ia me fazer muito feliz agora. Nesse momento eu queria muito, 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 muito viajar. Mas eu não tenho dinheiro pra viajar. Então o dinheiro me traria. Mesmo. Não tô falando que o dinheiro ele vai trazer a felicidade da vida. Mas ele traz pequenos frascos de felicidade. E aí quando você não tem ele traz o que? A gente fica deprimido às vezes que não tem. Porque às vezes não tem. Gente. O dinheiro ele compra algo que traz dignidade. Ele não compra dignidade. Mas ele compra coisas que trazem dignidade. O que é dignidade nesse caso? Se eu tô vendendo meu trabalho, meu produto, meu serviço. Eu tô sendo bem remunerada por isso. Principalmente pelo meu tempo, né? Porque tempo também é dinheiro e qualidade de vida. Meu tempo vale. Só que na maioria dos casos o fotógrafo nem cobra pelo tempo. Não cobra pelo esforço. E aí onde entra a dignidade aqui? Mal consegue pagar a conta. Mal consegue ir no mercado e comprar aquilo que gostaria mesmo. Entende onde tá entrando a dignidade aqui? Às vezes falta, né? E, poxa, eu não consigo ter uma vida digna muitas vezes. Uma vida que eu mereço ter por falta de dinheiro. Então, assim, ó. Essa visão, como eu falei, ela pode ser relativa. Por que que é relativa? Muito ou pouco depende. É relativo pra cada um. Assim como distância relativa. Uma vez a minha tia... Eu tava conversando com a minha tia. E ela tava muito, 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 muito feliz. Porque o filho dela tinha acabado de vender naquele dia 500 reais na loja dele. E ele tava muito feliz porque aquele dia foi um dia de... Isso falando de faturamento, né? Nem de lucro, tá, gente? Falando de faturamento mesmo. E ela tava muito feliz como se aquilo fosse a maior riqueza da vida. E aí eu fiquei pensando assim, poxa vida, né? Hoje, nesses dias que tá frio, por exemplo, a conta de luz aqui do estúdio veio 400 e alguma coisa. Então, esse dia de trabalho, dia inteiro de trabalho do meu primo... Praticamente pagaria minha conta de luz do estúdio. E eu não tô dizendo que é muito ou que é pouco. Porque pra mim, cada centavo é muito importante. Porque lá atrás teve um momento da minha vida que eu não tinha dinheiro pra comprar uma caixinha de leite pra eu tomar café. E pra quem me conhece há mais tempo sabe... O quanto é importante pra mim tomar um cafezinho com leite. Eu amo mesmo, mesmo. Amo muito. E isso pra mim era quase que, sabe, não ter dignidade pra poder comprar uma caixinha de leite. Tudo bem que não era na época da fotografia. Mas mesmo assim, já tive esse momento. Por isso eu valorizo cada centavo. Então, pra minha tia era muito. Pra mim, hoje, não paga um terço dos custos que eu tenho aqui. Um quarto dos custos que eu tenho no estúdio. Então, é relativo. Eu preciso trabalhar de acordo com aquilo que eu preciso custear também. Por isso que quando a gente fala de precificação, a gente tem que entender os nossos custos e não se basear pelo mercado. Por isso que lá dentro do programa Treinamento Newborn, a gente tem um módulo de planejamento financeiro. Que eu decidi adicionar tempos depois com uma expert que fez a nossa consultoria financeira aqui. Por quê? Porque eu não posso me basear no mercado. Se eu cobrasse menos do que eu cobro, metade do que eu cobro, que pra muita gente é um sonho cobrar, eu não sustento. Então, eu dependo de uma série de fatores. Metade do que eu cobro ainda é acima da média do mercado. Então, a gente tem que avaliar. Avaliar todos os pontos. Mas aqui a gente tá falando de ganhar dinheiro. Então, vamos lá. Um dia, eu tava numa pizzaria, faz muito tempo isso, muito tempo mesmo. Foi, eu não vou lembrar que fase, foi mais ou menos em 2007, entre 2007 e 2009, nesse processo aí. Tava numa pizzaria com um amigo, amigos, e a gente saiu e tinha um menino de 12 anos cuidando de carro. Todo mundo já deve ter visto, né? Hoje em dia eu vejo menos criança cuidando de carro, mas lá na minha cidade tinha. E aí, isso era, sei lá, umas 10 e meia da noite, mais ou menos. E esse menino, ele foi lá e falou assim, ah, eu cuidei aqui, você pode me ajudar? E eu olhei pra ele e falei, você vai ficar até que horas aqui? Perguntei quantos anos ele tinha, né? Ele falou, eu tenho 12 anos. Daí eu falei, por que você tá até agora aqui? E ele falou que ele tava juntando dinheiro pra comprar uma bola. E ele até me falou, mas eu não lembro agora, ele até me falou o tanto que ele já tinha cuidando de carro. Ele falou assim, eu tô todo dia aqui, o dia inteiro. E aí ele pegou na camiseta dele e falou assim, olha, tá vendo essa camiseta aqui? Eu comprei com o dinheiro do meu trabalho de ontem. E agora eu quero comprar uma bola. Olha que lição de empreendedorismo, né, gente? Menino independente, querendo comprar as coisas dele, ele tava falando. E eu lembro até que eu falei assim, ah, se eu te der 10 reais, você vai pra casa descansar? Daí ele deu uma risadinha assim, tipo, nossa, você faria isso? E aí eu dei o dinheiro pra ele completar o que faltava pra ele poder comprar a bola. Só que, gente, tem uma questão aqui, ó. O que que a gente precisa avaliar? Não confundam ganhar dinheiro com ficar rico. A riqueza, ela tá além do dinheiro. A riqueza, ela tá muito mais dentro da gente do que no dinheiro em si, naquilo que a gente faz. E volto a dizer, a minha tia, que limpa a minha casa, ela consegue guardar muito dinheiro. E é engraçado, ela ganha um salário normal, o salário daquilo que ela faz, né? E ela consegue guardar dinheiro, ela consegue viajar, ela consegue fazer coisinhas pra ela, assim, que eu fico admirada. Falo, cara, ela sempre tem. Acho que a penúltima vez que eu viajei pros Estados Unidos, ela tinha juntado mil reais. Ela falou, juntei dinheiro pra você trazer roupa pro meu neto. Tudo que você conseguir trazer de roupa pra ele, você traz. Eu falei, cara, eu acho sensacional. Ela consegue, entende? Às vezes é uma questão de organização também. Mas a gente tá aqui em outra questão, em outra área. A primeira vez que eu vim aqui pra Curitiba morar, eu tinha 19 anos. E eu vim pra cá porque eu tinha conseguido uma oportunidade. Eu vim daquela época que eu não tinha dinheiro pra comprar uma caixa de leite, pra uma oportunidade aqui. Esse mesmo primo que eu tô contando, dos 500 reais, trabalhava numa lanchonete, era chapeiro numa lanchonete. E tinha um lugar pra atendente nessa lanchonete aqui. E ele me chamou pra vir pra cá. E eu não tinha nem o dinheiro da passagem. Eu tava desempregada lá na minha cidade. Eu não tinha nem o dinheiro da passagem. Eu nem lembro mais quem que me emprestou esse dinheiro. E aí eu vim pra cá, pra trabalhar com ele. Eu ganhava na época 1,74 por hora. Meu salário no mês, ele variava entre 150, 160 reais aproximadamente. E eu trabalhava à tarde e à noite. Eu e meu primo, no mesmo horário. Então eu atendia as mesas, eu limpava as mesas, eu lavava a louça, limpava o chão. Era tipo um faz tudo ali. E nessa época, gente, um pouco depois disso, eu comecei a trabalhar pra Dani. Entregando panfleto pra ela. Pra quem não sabe, a Dani hoje é minha sócia no estúdio. Metade de tudo que a gente construiu aqui é dela. E aí eu comecei a entregar panfleto pra ela. E aí, tempos depois, ela acabou me contratando. E eu virei auxiliar de cozinha no restaurante que ela tinha. E nessa época eu ganhava 850 reais. Então vamos lá. Antes disso, eu trabalhei num call center. Meu salário era 432 reais na época. Isso a partir de 2019 pra frente, assim. O que eu tô tentando trazer pra vocês aqui? Em nenhum desses momentos eu ganhei dinheiro. Eu ganhei, mas não dava pra ter uma vida plena, assim. Uma qualidade de vida. Eu mal pagava as contas. Não sobrava. Teve uma das épocas que eu queria muito fazer o Cresce. Que é pra quem estuda... Eu estudei... Meu Deus, me fugiu da cabeça. Gestão ambiental... Gestão imobiliária. Desculpem. Fugiu. E o Cresce é como se fosse... Pra quem é gestor imobiliário, precisa ter uma documentação. Como um médico precisa do CRM, fisioterapeuta precisa do Crefito. Um gestor imobiliário, ou um corretor de imóveis, precisa do Cresce. Só que era 500 reais pra fazer. E na época eu trabalhava lá ganhando 434 reais por mês. Como é que eu ia fazer? E aí a Dani fez um cálculo lá pra mim, muito louco, assim. Falou, ó... Em 5 meses você consegue juntar 500 reais, só que só te sobra por mês pra gastar com o que você quiser na sua vida, 63 reais. E eu fiquei 5 meses juntando dinheiro, tentei, enfim. Aí fui, consegui um emprego pra trabalhar como corretora de imóveis com a promessa de que eu podia ganhar até 20 mil reais por mês. De 6 a 20 mil reais por mês. Por que de 6 a 20 mil? Porque ia depender de quantos imóveis eu conseguisse vender. E ali por baixo a comissão era... Girava em torno de 5, 6 mil reais pra vender um empreendimento. Um apartamento, né? Eu tava trabalhando com apartamento de alto padrão. Então, eu fiquei 3 meses trabalhando. Das 9 da manhã às 9 da noite. 3 meses. Eu não vendi nenhum. Paguei pra trabalhar. Não consegui vender nenhum imóvel. Enquanto isso, a minha colega de trabalho, que tinha uma bancada que ficava do lado da minha quando eu comecei, ganhava cerca de 100 mil reais por mês vendendo imóvel. Então tudo pode dar dinheiro, depende pra quem. Eu ficava olhando pra ela e falava assim, cara, o que que ela faz? O que que ela tem que eu não tenho? Da onde ela vem, né? Ela deve vir de Narnia. Porque não sei o que que eu posso fazer mais, assim. Eu ficava... Eu ia pra casa e ainda ficava fazendo o que eles chamavam de oferta ativa. Ligando, oferecendo. Mas eu não conseguia vender. E aí depois, beleza. Fui lá, trabalhei com a Dani. Tive o salário de 850 reais. Até que a gente chegou na fotografia. Na fotografia não foi diferente. Quando eu comecei na fotografia, os primeiros ensaios que eu vendi, eu lembro que eu tinha faturado 300, 350 reais. Vendendo um pouquinho mais. Vendendo pôster. Não lembro exatamente o que que eu vendia, bem naquele começo lá. Mas eu achava o máximo. Eu lembro quando eu tinha 800 reais guardado na conta, né? Era metade meu, metade da Dani. E a gente olhando e falou, cara, olha, 800 reais a gente fazendo fotografia. Que massa. E aí, depois, quando eu entrei na fotografia newborn, um tempo depois, foi quando eu decidi... Então, quando eu tava trabalhando com fotografia mesmo, comecei a trabalhar com evento. E por quê? Porque a Dani, na cabeça dela, evento dava muito dinheiro. Eu falo, cara, evento é o que dá dinheiro, evento é o que dá dinheiro. Vamos pro evento, vamos pro evento. Beleza, vamos pro evento. Eu gosto de fotografia no geral, né? Eu não conhecia ainda a fotografia newborn. E aí, a gente cobrou um casamento 150 reais. Aí, o primeiro casamento nada. O segundo casamento 150 reais. O terceiro casamento foi 790 reais. E aí, alguns books aqui, ali, 150 reais. Acompanhamento e coisa assim. E aí, um dia, a gente conseguiu juntar 800 reais, né? Nosso salário por mês, ali, com a fotografia, não dava mil reais. Até que a gente começou, entrou na fotografia newborn. Quando eu conheci a fotografia newborn e a gente decidiu, eu quero fazer isso, Dani. Eu vou fazer isso. Isso é o que me move e tal. Aí, eu falei, só que eu sei o trabalho que dá. Eu sei o valor que tem. Porque a gente começou investindo em curso pra poder estar ali, pra poder fazer. Pra eu ter noção do que fazer. E eu queria continuar investindo em curso, porque eu queria ter minha fotografia desejada. Eu queria me destacar. Eu queria que me conhecessem. Só que naquela época, eu não era ninguém. Eu tava começando do zero, como todo mundo. Então, eu pensava, o que eu posso fazer pra ser melhor, né? Eu quero ser boa. O que eu posso fazer? Só que a gente não tinha grana. Falei, então, eu vou cobrar mais caro. Eu não vou cobrar mais barato pra ter mais gente. Eu vou cobrar mais caro. E vou fazer de graça até ter portfólio. Então, eu fiz portfólio de graça e falei, eu quero começar na fotografia newborn. Eu quero começar cobrando mil reais. E foi assim. Ah, choveu de cliente? Claro que não. Claro que não. Mil reais. Ninguém conhecia a fotografia newborn. Ninguém, acho que nunca tinha pensado em pagar mil reais por uma fotografia, assim, de bebezinho. Porque na cabeça das pessoas é muito fácil. Na cabeça das pessoas é muito fácil fazer fotografia newborn. E aí, eu lembro que o primeiro trabalho pago que eu fechei, eu fiquei com medo, assim, com receio, insegura. Achando, ah, a pessoa não vai fechar. Mandei o orçamento, ah, ela não vai fechar. Tá caro. Eu achava caro. E aí, eu fui lá e falei assim, olha, eu vou te dar 50% de desconto porque eu te conheço e tal. Era uma conhecida minha, da minha cidade. E aí, depois eu comecei a vender. Depois dela, eu comecei a vender. E aí, eu comecei a vender. As pessoas começaram a pagar. Claro que ainda não tinha fluxo. Mas entende que, com um ensaio, eu ganhava o que antes, com a fotografia de evento, eu não tava conseguindo ganhar no mês. E aí, eu conseguia pagar as contas que a gente tinha. Eu conseguia pegar essa grana e investir em curso pra ser melhor. Porque eu conseguia valorizar. Eu consegui começar a valorizar meu trabalho e fazer o meu cliente entender. Eu não queria quantidade. Eu queria que as pessoas valorizassem. Houve um momento que eu acreditei que quantidade era muito importante. Que ter agenda cheia significava ser desejada. E aí, até que, pra mim, não funcionou. Assim, eu cheguei a fazer isso na minha vida e não funcionou. Não funcionou mesmo. Pra mim, foi ruim. Eu não dei conta do trabalho. Não tava me sentindo valorizada. Que era o que eu achava que ia acontecer. Eu fiquei sem conseguir viver a minha vida. Eu tava vivendo só pela fotografia. Aquilo não tava fazendo o meu coração feliz, assim. Não tava mesmo. E aí, eu tive que mudar esses processos. Depois disso, eu cobrei os mil reais. E depois, eu fui melhorando, aumentando. Buscando conhecimento sempre. A gente conseguiu se tornar conhecida porque eu investia em conhecimento. E aí, eu praticava, eu pegava bebê de graça e praticava aquilo que eu ia adquirindo. De todas as formas, em todas as áreas que eu pudesse adquirir. Não saia tirando pra todos os lados. Porque se a gente só pegar o conhecimento por conhecimento, não vai resolver muito, não. A gente tem que aplicar isso e transformar isso, né? Então, existem pessoas que atendem quantidade, que ganham uma grana com isso. E outras pessoas ganham menos. Ganham o mesmo, aliás. Trabalhando bem menos. E, às vezes, ganham até mais trabalhando bem menos. Qual que é a ideia? Que eu ficar parada sem trabalhar? Não. Mas é eu poder me dedicar a outros projetos dos quais eu sempre tive vontade. Eu não quero deixar a fotografia em newborn. Mas eu também quero fazer outras coisas. Eu não quero deixar a fotografia em si, né? Porque eu acompanho esses bebês até um aninho. Só que, como eu falei, o newborn que traz. O newborn é o ticket de entrada aqui. E aí, depois, eu vou levando esses clientes até um aninho, mais ou menos. Eu não quero parar. Eu quero ficar até quanto o meu corpo aguentar fazer esse trabalho. Porque eu amo mesmo. Mas tem outras coisas que eu amo tanto quanto. Então, eu quero poder me dedicar a outros projetos que eu tenho. Inclusive, esse tempo que me sobra. Porque daí eu consigo ser bem remunerada. Eu consigo definir. Se eu quisesse atender mais cliente, por exemplo. E ganhar mais. Eu posso fazer essa escolha. Eu tenho flexibilidade na minha agenda para atender mais cliente se eu quiser. Ou se eu não quero. Eu quero trabalhar com essa quantidade. E esse tempo livre. Eu quero estudar mais. Para poder saber o que eu posso trazer mais de valor aqui, né? Para o meu cliente valorizar ainda mais. Perceber o valor percebido. Perceber o valor percebido daquilo que a gente vem de estar em tudo que você pode imaginar. Palpável ou não. Desde um atendimento. O atendimento não é tangível. Até um espaço. Independente do espaço. Até a forma como você se coloca na casa do cliente. Para você que não tem espaço. A forma como você leva seu material. Tudo isso. Tudo isso transmite o seu valor. Então, todos os processos. Em pequenos detalhes. Eu aprendi também a lidar com outros aspectos, né? Fui desenvolvendo ao longo desses anos os métodos que eu precisava em todos os aspectos. Tanto no aspecto de posicionamento. De qualidade da foto. Do resultado final mesmo. Buscar isso de forma estética. De estilo. De identidade. Quanto na Bel aqui como pessoa. O que eu posso fazer para ser melhor para o meu cliente. Para trazer para ele uma experiência mais agradável no ensaio. Tudo isso proporciona. Só para vocês terem uma ideia. Cada fase. Cada ciclo que eu tinha. Eu conseguia aumentar o ticket médio de vendas. O que é o ticket médio? É quanto mais ou menos um cliente gasta comigo no estúdio. No ensaio, né? Não no estúdio. Porque quando eu comecei, eu comecei cobrando mil. Lembra? E eu só vendia esses mil reais. Quando eu comecei. E daí cada ciclo que eu tinha. Que eu mudava alguma coisa. Que eu transformava alguma coisa. Que eu pegava alguma coisa e colocava ali. Não. Isso aqui vai funcionar. Isso aqui vai mudar. Eu acredito nisso. Porque isso vale. Deve ser assim. Cada vez que eu tentava algo novo. Esse ticket médio subia. E aí houve um momento que eu arrisquei. Tentei algo que... Alguém falou. Sei lá onde. Olha aquela coisa que eu falo para vocês. Cuidado com o que vocês ouvem. Isso é sério mesmo. Alguém falou. E aí eu mudei completamente o jeito de vender. Quando eu fiz isso. Caiu o meu ticket médio. Caiu o meu número de pedido de orçamentos. E caiu o número de fechamento de contratos. Só que eu pensei. Eu tenho que ter paciência, né? Eu fiquei três meses assim. Tentando empurrar a goela abaixo desse novo formato. Não funcionou. Aí eu voltei para o formato antigo. Atualmente. O ticket médio de vendas aqui no estúdio. É quatro mil reais. Na verdade ele é um pouquinho mais já. Mas eu estou colocando. Redondando para baixo. Quatro mil reais é a média que um cliente gasta aqui. No Insignborn. E eu estou falando isso. Porque você também pode. Eu não estou falando isso porque é assim. Porque eu cobro. Porque lá atrás eu também não cobrava isso. Lá atrás eu também não tinha estúdio. Eu morava numa casinha. Do lado de um barraco. Do lado da favela. Não deixava o cliente ir até mim. Eu que ia até o cliente para eu fazer o que? Para eu ir até os clientes que estavam dispostos a valorizar o meu trabalho. Então eu ia até eles. Esses clientes existem. Se eles não podem ir até você, vá até eles. A menos que você não queira. Mas aí é uma escolha. Você pode escolher. Outra coisa que eu aprendi, gente. Que é muito importante. Já trouxe aqui, ó. Todas as ideias e aspectos. De que dinheiro. Tudo, tudo na vida dá dinheiro. Só depende de você. Você quer? Você acredita nisso? Você se vê ganhando mais dinheiro? O que você imagina? A galera que colocou aqui. Que quer poder pagar as contas. E que sobra o dinheiro. Sobra o dinheiro para quê? Para que você quer que sobra dinheiro? Na sua vida? Para guardar? Ou é para fazer uma viagem legal? Para comprar uma casa? É para comprar um carro? É para colocar o filho em uma escola melhor? Para que o dinheiro? Se pergunte isso. Porque aí você tem um propósito muito maior do que o dinheiro pelo dinheiro. Eu sempre quis que a fotografia desse certo para mim. Que eu pudesse ganhar dinheiro com a fotografia. Mas o dinheiro, apesar de tudo que eu estou te falando aqui. É consequência das ações que eu faço. O dinheiro é uma consequência das atitudes que eu tenho. Para melhorar o meu trabalho. Para melhorar aqui como pessoa também. Então o dinheiro ele vem como consequência. Se eu ficar buscando só o dinheiro. Lembra que lá na fotografia de evento eu estava buscando dinheiro? Não consegui encontrar e não estava feliz. Chegou um momento que eu falei assim. Eu não tenho perfil para isso. Eu não sou o tipo de pessoa que quer ficar trabalhando de madrugada. Numa festa. Vendo a galera bêbada já. Assim bem louca. Nada contra gente. Mas esse não era o meu perfil. Tem muito mais a ver comigo ficar com um bebê recém-nascido aqui durante o dia. Combina muito mais com a minha pessoa. Não tem nada contra. Tem gente que faz as duas coisas. E está tudo certo. Está tudo certo. Não tem errado aqui. Mas tem que ter propósito. Então comece a investigar isso. Outra coisa que a gente precisa aprender. No momento que você acredita que você vale aquilo. Você fica tão cheio de si que você tem argumento para qualquer tipo de pessoa que pede desconto. Você acha que o meu cliente também nunca, nunca pede desconto? Não. Tem um ou outro que pede sim. A maioria não pede. Nem quando vai pagar a vista ele pergunta se tem. Eu é que dou porque eu deixo lá isso especificado no orçamento. Que se ele pagar por transferência eu dou 7% de desconto. Então eu já faço o cálculo ali e passo para ele. Mas tem gente. Teve no... Tive um caso de um cliente que ele era gerente de banco. E aí estava lá no estúdio. Passei o valor. Isso tem uns 4, 5 anos mais ou menos. Passei o valor para ele. E aí ele falou assim. Ah, eu quero... Vamos negociar. Você me dá um desconto? Falei sim. Na época eu dava 10% de desconto se pagasse a vista. Falei sim. Tem 10% de desconto para pagamento à vista. Daí ele falou assim. Beleza. Posso parcelar com esse desconto? Daí eu falei não. Esse valor é para pagamento à vista. Senão você pode parcelar sem nenhum problema. Mas não esse valor. Daí fica o valor integral. E se eu fizer no crédito direto? Falei também não. Esse valor é para pagamento à vista por transferência bancária. Daí ele... Daí ele ficou meio assim. Ah, faz menos. Então 5% ali para eu passar no crédito. Eu falei não. Esse valor é para pagamento à vista. E aí se você pagar no crédito também não tem... Porque aí tem as taxas do banco e tudo mais. Do cartão. Aí ele falou assim. Não, beleza. Aí ele começou a falar. Ah, mas... Putz, eu queria fazer assim. Mas eu queria que você desse um desconto. E tudo mais. Porque daí eu ia te pagar em dinheiro. Daí eu falei. Mas não tem problema. Ah, você pode me pagar em dinheiro e aí você tem 10% de desconto. Daí ele falou. Ah, mas é que... É porque eu trabalho no banco do... Era Bradesco, eu acho, na época. Bradesco. E daí... Ah, mas é que problema é que tem que sacar e tal. Eu falei. Tem um banco aqui embaixo. Se você quiser, a gente faz tudo que tem que fazer. Que eu desço com você. Você nem precisa voltar. Você só saca o dinheiro. Daí ele percebeu que não tinha mais argumento. E ele falou assim. Não, tudo bem. Eu vou transferir então. Ele não tinha problema nenhum em me pagar aquele dinheiro. Ele só tava tentando a sorte. E é natural. O brasileiro faz isso, gente. Você nunca pediu desconto? Eu peço. Toda vez eu negocio alguma coisa. Eu pergunto. Tem possibilidade? Se eu pagar dessa forma. Quais as possibilidades que eu tenho? Eu consigo desconto assim? Eu sempre tento negociar? Então, é justo comigo. É justo comigo que o meu cliente pague o valor que eu tô pedindo. Eu tenho que avaliar isso. Porque isso é bem importante pra mim. Se eu disser pra ele que tudo bem. Vou só supor aqui. Supondo que a conta. Nesse caso. Nessa época. A conta tinha fechado em 3.447. Alguma coisa assim. Ele queria arredondar pra 3 mil. Só que ele não tem noção dos meus custos. Eu tenho. E se eu digo que tá tudo bem. Porque às vezes na nossa cabeça. O que a gente pensa? Pô, melhor 3 mil na mão do que 3.447 voando. Só que não, gente. Você tem custos também. Isso pode ser parte do seu lucro. Que você tá deixando na mão do seu cliente. Se você não souber certinho. Houve um tempo que eu fiz uma consultoria financeira aqui no estúdio. Em que eu tava pagando pra trabalhar. Mas eu não sabia disso. Na minha cabeça. Isso não era possível. Nem provável. Então é importante que a gente entenda, né? E essa família voltou depois. Não deixou de vir. Só porque eu disse não. Pelo contrário. Voltaram. Gastaram mais. Fizeram mais coisas. Eu tinha uma família que vinha. Fez o newborn. Fez o acompanhamento. Toda vez que vinha. O marido tentava negociar comigo. Toda vez. E no último ensaio que foi o Smash. Ele sentou. Ele falou. Vamos negociar. Eu falei. Ó. Pode parar. Aqui a gente não negocia. Você já sabe disso. Não tinha mais intimidade com ele, né? E aí ele falou assim. Pô. Não. Desse jeito aí. Não vai dar pra eu levar o álbum. Ele levava álbum em todos os ensaios. Desse jeito eu vou ter que deixar o álbum. Daí eu falei. Olha. É uma escolha sua. Mas aí quem vai perder. Vai ser o bebê. Quem perde é ele. Mas fica a critério de vocês. Se vocês quiserem eu tiro o álbum. Não tem nenhum problema. Vocês entendem que eu tenho custo. É um produto. Se eu tiro essa margem. Eu tô dando o meu lucro pra pessoa. E o meu serviço. Eu tô dando o meu serviço pra ela. Tô dando o meu tempo pra ela. Eu tô dizendo assim. Olha. Não vale o mesmo isso. Eu posso tirar aí mil reais dessa brincadeira. 400 reais, 100 reais, 50 reais, 30 reais. Não importa. Eu tô dizendo isso pro meu cliente. E se eu tô dizendo isso pra ele. Qual é a mensagem que eu tô dizendo pra ele e pro universo? Eu realmente não tô valendo isso que eu tô cobrando. Tô dando ali o que eu tô vendendo. Então não. Falei. Olha. Sabe o desapego? Se você não quer comprar. Tá tudo bem. Você vai ficar sem. Daí ele falou. Ele virou o olho. Ai. Tá. Coloca aí. Ele não ia deixar, gente. É só uma tentativa. E se deixar. Deixa deixar. Tem horas que a gente tem que praticar um pouquinho do desapego. Isso não é uma perda. Seria uma perda se eu desse um tanto de desconto que tá sendo prejudicial pra mim. Pro meu negócio. Pra minha empresa. E aí nesse momento, quando você tem um propósito. O que que tá valendo isso que eu tô dando pra ele? Eu tô mais longe daquilo que eu desejo com o dinheiro que eu tô aqui disposta a trabalhar pra ter. Eu tô mais longe de colocar meu filho numa escola melhor. Eu tô mais longe de fazer aquela viagem que eu quero se eu fizer isso. Ó uma pergunta aqui, Noêmia. Quando a concorrência está cobrando mais barato, precisamos abaixar o nosso valor, Bel? Eu mudei meu orçamento no meio da pandemia. Aumentei alguns valores. Tirei o pacote mais barato que eu tinha. Enquanto as outras pessoas estão no nível de consciência de brigar, sabe? Por preço. Brigar por espaço. Eu não quero esse público. Então eu não quero entrar nessa briga. E é isso que eu quero pra você. Eu quero que você saia daqui e venha pra cá. Porque aqui, como não é fácil. Porque como eu falei, se fosse fácil, todo mundo tava aqui. Todo mundo tava fazendo. Aqui é mais difícil. Mas a recompensa é muito maior. Só que você vai ter que se esforçar mais. Você vai ter que acreditar mais que você vale. Pra que você consiga ficar aqui. Desse nível do mercado. Que as pessoas estão se matando. Daí um tá cobrando cada vez menos do que o outro. E daqui a pouco. O que que vai sobrar? Porque sempre as pessoas vão baixar preço. Isso acontece. E tá tudo bem. Eu não tô falando que é certo ou errado. Eu não tô falando que é certo ou errado. Eu não tô falando que é certo ou errado. Eu não tô falando que é certo ou errado.